Fala gente, cansado de receber mensagens todos os dias de pessoas indignadas Reclamando que o Brasil literalmente está uma merda, faliu e infelizmente aconteceu o que eu imaginava que ia acontecer Saí do Brasil a tempo por causa disso Eu vim para o Brasil antes da campanha, eu vim para os Estados Unidos antes da campanha política Na época em que todos estavam eufóricos com a Copa do Mundo, eu boicotei a Copa do Mundo Fiz de propósito, eu viajei no primeiro dia e voltei depois da final Por quê? Porque a roubalheira nos estádios foi do meu dinheiro, roubaram do meu dinheiro Eu jamais iria pagar o ingresso caro que foi para ir prestigiar a roubalheira que foi A Copa do Mundo para mim foi uma vergonha e começou tudo ali E dali eu vim para cá na época da Copa do Mundo, vi imóveis, vi empresas aqui para poder abrir Abri meu negócio aqui, comecei a tocar meu negócio, voltei para o Brasil, juntei minhas trouxinhas Tchau, um abraço, difícil? Não foi difícil? Oito dólares o aluguel da diária do carro, oito dólares a diária do carro A comida? Comia em restaurante quando a gente começou aqui Um prato gigante que serve duas pessoas, eu dividi com a minha esposa Cinco dólares, seis dólares no máximo você vai pagar Então assim, a vida aqui é muito fácil, ela é barata para quem está começando Aluguel de imóvel, apartamento aqui para um casal que não tem filhos Sai por 800 conto, você morar em Miami, no centro, você morar bem, você morar mais barato que isso Eu já não recomendo você estar saindo aí de uma dificuldade para entrar em outra Porque os Estados Unidos também possuem suas dificuldades Agora, tem família? Ah, tem filho, com dois filhos, quer ter um apartamento de três quartos? Aqui tem um negócio de uma townhouse que você mora como se fosse num clube Uma coisa sem estrutura gigantesca, baratinha Então assim, gente, tudo isso começa tirando passaporte Então primeiro passo, entra no site da Polícia Federal, é fácil, qualquer um, não precisa de ajuda Para de esperar, tira o passaporte Escreveu lá no site da Polícia Federal, vai ter entrevista, você vai lá fazer entrevista Pega seu passaporte Pegou seu passaporte? Entra no site da Embaixada Americana no Brasil Tem lá, tira visto Eles vão ter um passo a passo em PDF sinando Olha, é tão simples, você não precisa de ninguém Conselho, não minta, fala a verdade A verdade, ela é tudo em qualquer situação Pega seu documento Se você tiver com seu visto na mão Nem que você não venha para morar Venha conhecer Quem sabe o que você aprende aqui, que você conhece, que você fica deslumbrado Você aplica aí na sua prefeitura, no seu prédio, no seu edifício, no seu condomínio Entre seus amigos E assim a gente começa a mudar o nosso país Mostrando o que um país de primeiro mundo faz Porque aqui as coisas são ridiculamente perfeitas Nas pequenas coisas E lógico, as grandes acabam por consequência no bem Vale a pena E outra coisa, gente Num caso de um golpe militar mesmo Uma intervenção internacional Se o Brasil realmente continuar afundando Isso vai acontecer Você tem um papelzinho, cara Você tem um visto que te deixa vir para cá e passar uma temporada De repente você vem para morar E eu vou botar tudo escrito aí Para quem receber esse vídeo no WhatsApp Não tem como ver o que eu vou botar escrito Mas, poxa, tem grupo de emprego aqui na Flórida Você entra lá Grupos de empregos na Flórida para brasileiros Joga no Facebook Você vai achar grupos de emprego Para tirar o visto é fácil Basta não mentir Basta você comprovar que você tem alguma raiz Que te prenda no Brasil Entende? Todos nós temos Temos famílias Temos irmãos Temos filhos Temos mãe Temos emprego Entende? Então assim É importante que você Independente Se você tem intenção de vir Tira teu visto Não fica na mão desses bandidos A gente não sabe Quando é que essa senhora vai resolver Assumir que é o comunismo A gente não sabe Se ela sentir muita pressão Estão pressionando já demais Ela dá um grito Assume que é comunismo Então fecha as portas Você não pode pegar seu dinheiro Você não pode exportar Você não pode importar Você não pode mais nada Fecha as portas do Brasil Quem está aí dentro está preso Vira Cuba Por que não? Ela é a maior fã de Cuba? Cuba agora está começando a se endireitar E o Brasil está se entortando Quem sabe não é por isso Cuba está tipo aliviando Porque sabe o que está por vir no Brasil Bom As amizades dele já mostram Que a gente não pode esperar nada Você está esperando o que? Tira teu documento, cara Tem um passaporte na mão Esteja pronto para fugir Não espera por mais nada